Abre de rua a cantar Porra, porra, não pode zanar Abre de rua a cantar Tindinha, tindinha, tindinha Tindinha, tindinha Tindinha, tindinha Tindinha, tindinha O que é que o Guia? Trocando o seu divino Mas sempre devia fazer Um toque pra Iuna Que dia Vem aê Vem aê Vem aê Vem aê Vem aê Vem aê Que tu pode se arrangar junto Não vou ter um rodar Uma caminha pra roda Pra voçada padear Vem aê 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 Se eu não vou chamar, se eu não vou dizer Que se o negro não deu para apanhar, porém Se eu não vou chamar, se eu não vou chamar Se eu não vou chamar, se eu não vou dizer Que se o negro não deu para apanhar, porém Se eu não vou chamar, se eu não vou dizer